Na sessão é só beck do verde, pra poder tá trocando as ideias Eu sei que tu é patricinha, e eu moro aqui na favela Mas faz um tempão, que eu tô te observando Mas faz um tempão, que eu tô te observando Tu vai pra 17, fica bebendo e fumando Tu vai pra 17, e fica bebendo e fumando Aí o bagulho é doido, né? Não tá respeitando ninguém, só porque tá toda gostosa Ela vive falando, quem não tem surta, só quem tem joga E o pior que ela sabe, que tá todo mundo te querendo Que isso, olha lá Imaginando tu sentando, e fumando Imaginando tu sentando, e fumando Vou bolar um baseado, te comer de quadro Vou bolar um baseado, e te comer de... Imaginando tu sentando E fumando Imaginando tu sentando Vai Imaginando tu sentando Tu sentando Imaginando tu sentando Tu sentando Imaginando tu sentando Vai Na sessão é só beck do verde, pra poder tá trocando as ideias Eu sei que tu é patricinha, e eu moro aqui na favela Mas faz um tempão, que eu tô te observando Mas faz um tempão, que eu tô te observando Tu vai pra 17, fica bebendo e fumando Tu vai pra 17 E fica bebendo e fumando Aí o bagulho é doido Não tá respeitando ninguém Só porque tá toda gostosa Ela vive falando Quem não tem surta, só quem tem joga E o pior que ela sabe Que tá todo mundo te querendo Que isso, olha lá Imaginando tu sentando, e fumando Imaginando tu sentando, e fumando Vou bolar um baseado Te comer de quadro Vou bolar um baseado E te comer de... Imaginando tu sentando E fumando Imaginando tu sentando Vai Imaginando tu sentando Tu sentando Tô sentando Imaginando tu sentando Tu sentando Imaginando tu sentando Vai Tchau, tchau